Queridos, mais um episódio pra vocês aqui. Lembrando das minhas aulas, pra você que tem interesse, entre em contato através do WhatsApp que tá aqui embaixo do vídeo ou na descrição do vídeo. Vamos marcar a sua demonstrativa pra que você esteja conhecendo mais o meu material. Cara, e acredite, eu posso te ajudar a desenvolver, a entender tudo o que você precisa pra poder tocar bem e conseguir usar tudo o que você tá aprendendo. Pode ter certeza. Entra aí, vamos trocar uma ideia. Bom, o vídeo de hoje, eu quero falar sobre esse estilo que impulsiona a Gurizada a tocar, a estudar e a querer tocar guitarra, que é o quê? Rock and Roll. Feliz dia do Rock and Roll pra todos vocês, Gurizada. Hoje é o dia de tocar riffs de power chords. Hoje é o dia de fazer cara feia na hora de tocar. E hoje é o dia de fazer riffs de pentas, que já é um assunto que eu já falei, né? Por exemplo... Ou... 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 Cara, esse estilo impulsiona a gente a estar tocando. E o que que eu vou dar dica hoje, cara? Uma das escalas que todo roqueiro sempre usa é o quê? A pentatônica. A famosa pentatônica. Muita gente até começa já estudando pela pentatônica. Então, cara, o que que acontece? Tem um link que é muito repetido pela maioria desses roqueiros, como Jimmy Page, Paul Gilbert, Angus Young, o Ace Friend, o Kiss, Tom Yomi, que é essa figura rítmica em cima, por exemplo, do quinto modo. Eu vou fazer aqui em cima do Mi quinto modo. Olha lá, isso aqui, ó. Isso aqui é muito repetido por eles em começo de solos, finais de solos, ou toda vez que o cara tá usando pentatônica e ele quer fazer uma frase rápida. Então, qual que é a ideia hoje que eu vou dar a dica, cara? Esse leak, ele pode ser replicado nos outros modos, essa figura rítmica que eles usam, desse... Então, assim, ó. Você pode, por exemplo, pegar o primeiro modo em sol e aplicar a mesma figura. A minha ideia é justamente vir passando de modo por modo até chegar no quinto modo, ou continuar até onde você queira. Olha lá, ó. Por exemplo, eu fiz os cinco modos aqui usando a mesma figura. Em meio a um riff, isso daqui fica muito legal. Essa é uma outra dica. Por exemplo, você segura o Mi power chord. Primeiro modo. Segundo modo. Terceiro modo. Quarto. Aqui encaixa aquele tema musicando exemplos. Quinto modo com corda sobra. Cara, além dessa questão do exemplo que eu já tinha dado em outro episódio, que é a questão de musicar exemplos, cara, ela é uma ótima ferramenta para você criar riffs, fora fazer uma frase bem comprida, um solo. Fica aí a dica, moçada. Fica aí a dica. Lembrando, isso daqui é uma coisa aqui que eu passo no meu material, né? E essas dicas, isso é algumas das dicas de como você usar essa figura rítmica em cima de pentatônicas, principalmente para solos, ou para você bolar riffs, ou... Cara, e é uma excelente ferramenta, né? Sempre tentando usar sempre os cinco modos, não focando só no quinto modo, que todo mundo sempre usa o quinto modo, que nem eu tenho o costume de falar, né? Não que seja ruim, mas tem muito mais coisa que dá para fazer. Galera, esse foi o nosso episódio de hoje, né? Feliz dia do rock'n'roll para você. E lembrando das aulas, mais uma vez, você que tem interesse, entre em contato através aí do WhatsApp que está aqui embaixo. Vamos marcar sua demonstrativa. Cara, que isso daqui é uma de bolas, que nem eu tenho o costume de brincar com os alunos, bolas e coisas que a gente vai estar trabalhando, viu? Aquele abraço, moçada. Falou! É! Aquele abraço, moçada. Aquele abraço, moçada.